Acabou de cair, desde as fortes chuvas a gente estamos aqui com várias ações de cura. Fazendo alimento para aquelas pessoas que perderam suas casas e hoje precisa de nossa solidariedade, que na Vila Parque dos Milagres, então também a gente está precisando de doações de alimentos para que a gente possa levar um pouco daquilo que a gente tem para aquele que hoje mais necessita, né? Material de limpeza, higiene, água, que hoje é o que mais estamos precisando, né? Contamos com cada um de vocês. Nós estamos aqui em Dois Carneiros, tentando chegar em uma comunidade indígena, logo ali próximo, mas está difícil o acesso, as ruas estão meio difíceis de chegar, mas nós vamos tentar garantir pelo menos uma refeição para essa galera hoje.